Boa tarde meus amores, hoje nós estamos aqui para aprender a fazer um bolo cabeça de palhaço em homenagem ao dia das crianças, mas esse bolo pode ser usado em aniversários de menino ou menina né, porque é um inseto, palhaço né, então vou passar os ingredientes, vou trazer a câmera mais pra cá aí aqui eu vou passar os ingredientes do bolo, aí aqui temos 3 xícaras e meia de farinha de trigo aí aqui temos 2,5 de açúcar, 5 ovos, meia xícara de, não tão cheio ó, não é nenhuma xícara e nem meia xícara viu, de leite, mas eu vou colocando aos poucos porque na receita, na receita completa ela vai uma xícara e como eu vou usar nessa forma pequena aqui, eu vou usar nessas duas, uma redonda e uma retangulada pra poder fazer a nossa cabeça do nosso palhaço, aí a receita dos ovos, a quantidade dos ovos são 4 mas eu vou usar 5, porque nessa pequena aqui, 3 já dá né gente, aliás 2 já dá pra fazer só nessa forminha aí eu vou fazer, aí você que for fazer numa forma maior, pra aniversário pra muitas pessoas, aí você pega faz a receita duas vezes viu, faz a receita duas vezes, é que eu só tô acrescentando mais 2 ovos entendeu, porque é 4, não é 6, 6 ovos né, porque é 4 e eu acrescentei mais 2, entendeu aí é 4 na normal, então se você for fazer um bolo, a receita completa é 4, mas na descrição do vídeo eu vou colocar a receita completa aí caso você vai usar, vai fazer um bolo maior, assim tipo de aniversário, aí você faz a receita duas vezes, tá bom gente em uma forminha maior, porque eu tô usando essa pequena aqui, olha só eu medi e ela é 12, porque não vem a medida dela, mas eu peguei aqui a minha fita, fita métrica e medi e ela é 7 7, o tamanho dela é 7 e dessa daqui o tamanho dela é 12, viu então aí eu não sei o tamanho que você vai usar, se você, caso for usar na de 30, aí você usa a receita completa, tá bom gente então é isso, não sei se eu expliquei ou eu compliquei, né, então tá aí aí, e uma colher de sopa e mais uma de café que eu coloquei, tá bom porque a receita normal, se você for usar as duas receitas, aí você tem que colocar duas de sopa, entendeu se você for fazer, mas eu acho, quando eu vou fazer assim, eu não gosto de fazer a receita duplicar a receita, eu gosto de fazer primeiro uma e depois eu faço outra eu não gosto de fazer, eu só tô fazendo nessa daqui porque as minhas forminhas pequenas, tá bom e pra decorar nossos palhacinhos, ó, aqui, eu tenho confetes de, ó, eu comprei esse maiorzinho aqui 100 gramas desse maior aqui porque eu pensei que não ia dar, olha só mas como é pequeno na minha forma, aí vai dar, é bastante, vai sobrar bastante aí esse daqui é pequenininho, ó, que eu pedi à moça pra me dar com medo de não... porque só tinha por quilo desse, aí ela encontrou esses pacotinhos e me deu, tá bom me deu, não, me vendeu, né e as bolinhas de, ó, prata pra decorar também, tá bom e jujubinhas, jujubinhas das pequenas, viu, jujubinhas 200 gramas de jujubinha, aí aqui eu tenho 100 dessa daqui deixa eu ver a quantidade que veio no pacotinho dessa pequena mas não precisa vocês usar tanto não, basta comprar 200 de confete e 100 de bolinhas esse daqui é a mesma coisa desse, aqui eu comprei da grande, fiquei com medo de não dar e comprei dessa pequena, mas dá, né, que foi 80 que veio na embalagem desse pequeno mas se você comprar 200 só dessa pequenininha aqui, fica bonitinho também, viu então é isso e também eu tenho aqui os corantes, olha só aqui eu tenho o preto pra fazer os olhos pra fazer os olhos e temos aqui, isso daqui era pra ser vermelho sobrou do aniversário da minha filha, eu coloquei o corante vermelho mas não tá um vermelho, tá um tipo um rosa, né e o amarelo pra fazer os cabelinhos e na receita eu vou colocar os ingredientes que tá lá que é açúcar granulado amarelo e açúcar granulado vermelho pra fazer a boquinha, tá bom e na hora de decorar aqui eu mostro, tá bom aí agora eu vou separar os enfeitinhos aqui e vou fazer o bolo aí agora eu vou bater as claras em neve já coloquei as claras aqui e as gemas estão aqui, tá bom vou bater agora as claras em neve e volto já olha só, aí eu já coloquei o... já bati as claras em neve agora eu vou bater... vou colocar o açúcar e depois eu vou colocando as gemas alternando com as gemas, tá bom assim, ó, vou pegar, colocar o açúcar e coloco um pouco de açúcar, tá bom eu vou colocar a gema e o açúcar, tá bom aí até mais pronto, já bati as gemas, as claras, a gema e o açúcar olha só, tá fofinho agora eu vou acrescentando também a farinha de trigo e batendo aqui e vou esquentar o leite em 30 segundos pra ficar bem quentinho e se não ficar quente eu vou acrescentar em 40 pra ficar bem quente, entendeu pra me colocar depois que eu colocar o trigo, tá bom agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, né vou colocando a farinha de trigo e batendo, viu gente vou colocando e batendo aí agora eu vou esquentar o leite pra me ir acrescentando também, tá ótimo olha só, já bati a farinha de trigo agora vamos acrescentando o leite bem quente aos poucos, viu gente tem que ser quente, viu, eu coloquei uns 50 segundos pra ficar bem quente e o forno já tá aquecendo, pra não ficar muito barulho eu vou dar uma pausa pronto, agora vamos colocar o fermento, né gente vamos colocar o fermento em pó e mexer bem, tá bom pra que não fique sem desmanchar aí fazendo isso, pro nosso vídeo não ficar tão comprido porque ainda faz falta decoração, né e o recheio, eu não vou mostrar o recheio porque o recheio é aquele que eu fiz no aniversário da minha filha que eu postei esta semana, né o recheio eu vou usar aquele creme lá pra bolo, tá bom gente então até mais, vou colocar nas forminhas e volto já eu mostrei, né, a consistência da massa, olha só viu, agora eu vou colocar aqui nas formas e volto já, gente depois eu vou colocar no forno e só vou mostrar agora quando estiver assado, tá bom até mais olha só meus amores, os meus bolos já estão assados agora eu vou desenformar, cortar no meio e colocar o recheio, viu eu não sei se vou mostrar o recheio mas vou ver se dá pra me mostrar eu colocando, eu recheando, viu vou dividir no meio agora espero que dê pra vocês ver direitinho porque agora a gente vai cortar daqui, ó vai marcar aqui e vai riscar até no canto aqui e do outro lado também vamos pegar daqui e vamos riscar até aqui no canto, viu nossa, aí a massa do meu fica saindo e vamos cortar deixa eu cortar aqui vamos cortar com a faquinha de serra porque eu acho que é melhor, né nossa, tá tão fofinho que nossa, tá horrível de cortar assim deixa eu ver com essa daqui não tá ai, que coisa acho que é por causa dessa massa de cima gruda na faca, gente fica horrível de cortar deixa eu pegar outra aqui pronto, já cortei do lado de lá agora vamos cortar do lado de cá, né fazer assim, tipo um triângulo viu vamos cortar de uma ponta a outra só que essa massinha aqui que fica em cima do bolo é tão chatinha que ela cria um bolo, viu fica muito chato pra cortar então feito isso ai agora eu vou colocar no prato e vou rechear vamos montar ai aqui eu coloquei o redondo aqui tem que medir, gente porque o meu palhaço tem que dar neste prato aqui, viu vai ter que dar neste prato então eu vou colocar aqui já tá molhado, né com a calda de abacaxi que eu cozinhei o abacaxi e esse recheio é o mesmo que eu usei no aniversário da minha filha ai vamos colocar aqui e vou espalhar bem, né quero bem recheadinho ele e vou espalhar bem e só vou mostrar agora na hora de montar o palhaço, tá bom quando eu estiver colocando o recheio nas outras partes e e Aí aqui, ó, eu coloco o abacaxi aqui assim, né? Vou colocar, espalho o abacaxi e vou espalhar o abacaxi nele todo e vou mostrar agora só quando eu estiver montando, porque eu vou fazer esse recheio nas outras partes também, tá bom? Até mais. Olha só, meus amores, eu acho que eu vou ter que cortar mais aqui assim, porque o chapéu ficou muito grande pra colocar no prato e o prato é muito pequeno, ficou sobrando um pouco, entendeu? Aí agora eu acho que eu vou cortar um pouquinho aqui, não queria cortar o meu bolo, entendeu? Eu queria fazer ele inteiro, mas que pena que o prato é pequeno, entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha só, aí fica sobrando a ponta aqui, então eu vou ter que cortar só um pouquinho aqui, ou então eu tive uma ideia melhor. Vou cortar redondinho aqui pra poder encaixar aqui, né? Aí fica show, né? Eu vou tentar fazer isso. Olha só, eu cortei aqui arredondadozinho e eu acho que vai dar certo, né? Aí pra isso, olha só, certinho. Agora eu vou colocar o recheio, já tá cortado aqui, ó. Aí eu vou colocar o recheio agora, deixa eu arrumar aqui em cima. Aí vou colocar o recheio aqui e volto já. Olha só, agora eu vou colocar, já tá recheado aqui, agora eu vou colocar a outra parte aqui em cima, viu? Encaixar aqui direitinho. Pronto. Já tá bem colocadinho. Agora eu vou montar essa outra parte aqui. Olha só, aqui a gravata vai ficar muito grande também e olha só o que eu vou fazer. Vou ter que cortar aqui, deste lado aqui assim, vou marcar aqui e também deste lado aqui. Fazer tipo um quadrado aqui nas pontas, tá bom? Vou cortar aqui e aqui, tá dando pra ver direitinho? Então, vou cortar aqui e aqui, porque o meu prato é grande. Imagine se eu fosse fazer na forma maior, né gente? Se eu fosse fazer em uma forma maior, já viu, né? Aí então agora eu vou cortar aqui e tentar montar. Olha só pra que vocês me entendam. Olha só, fica sobrando aqui e sobrando aqui, entendeu? Aí agora eu vou cortar aqui, ó. Esta pontinha aqui assim. Cortar. Olha só. E esta ponta aqui eu vou pegar e vou cortar também e vou formar aqui a orelha, viu? Olha só. Se for, ficaria muito mais bonito se fosse desse tamanho, gente. Mas só que vai ficar, ó. Sai um. Só se eu deixasse sobrando. Mas agora não tem mais jeito porque a Maria já cortou, né? Então, aqui vamos cortar aqui na outra ponta aqui, ó. Cortar. Mas ficaria bonito do tamanho que tava, gente. Daquele mesmo tamanho que tava. Porque aí fica sobrando aquela ponta, né? Agora eu vou rechear aqui, tá bom? Volto já. Sabe aquelas pontinhas que eu cortei daqui, gente? Eu peguei e coloquei aqui do lado pra usar com a orelha. Com a orelha, viu? Mas se você não sobrar bolo assim, mas o meu sobrou bastante. Porque daqui eu cortei pra ficar igual. Porque eles ficaram muito altos, né? Aí eu cortei um pouco aqui em cima pra ficar do tamanho igual, tá bom? Aí eu peguei e cortei aqui as pontinhas. Sabe aquelas pontinhas que eu cortei daqui, ó? Cortei a ponta e vou usar com a orelha, ó. Vou colocar aqui assim do lado, tá bom? Vou colocar aqui pra usar com a orelha. Agora eu vou pegar, já tá tudo recheado. Aí agora eu vou pegar e vou passar a cobertura por cima. A minha cobertura que eu vou usar por cima é a mesma que eu usei no aniversário da minha filha, viu? Pode entrar, quem não viu, pode entrar lá no meu canal que tem lá. É cobertura para bolo, tá bom? Agora eu vou pegar e vou passar aqui em cima. Aí olha só, eu vou colocar assim aqui em cima e vou espalhar no bolo todo assim, viu gente? Porque não vai dar pra mim mostrar passando nele todo, né? Mas aí eu vou assim e vou passar na orelha também aqui assim e emendar a orelha também junto com todo esse resto, com essa cobertura, tá bom? Até mais. Olha só, meus amigos, já tá todo passado a minha cobertura. Você, se você não fizer essa cobertura aqui, você pode usar machimelo, tá bom? Aí, ó, eu vou fazer os cabelinhos com esse daqui, ó, com um chuveirinho, viu? Aí eu vou pegar o chuveirinho e vou fazer aqui, viu? Vou fazer os cabelinhos aqui, ó. Primeiro eu vou fazer uma entradinha aqui. Vamos lá, meu filho? Aí eu vou fazer aqui assim. Vou fazer o cabelinho todo aqui, porque senão vai ficar muito comprido, tá bom? Volto já. Aí aqui assim eu vou fazer o nariz. Você pode comprar uma bolinha de isopor e pintar ela de vermelho, né? E fazer aqui, colocar aqui. Só que eu vou fazer aqui, ó, o nariz aqui, mesmo com o bico pelê, viu? Aí aqui eu vou fazer o nariz. Tá vendo? Aqui fica o nariz. Aí aqui eu vou pegar e vou fazer uma bolinha bem aqui assim, pra fazer o formato da boca. Uma bolinha aqui. E você pode usar uma cereja, viu? Você usa uma cerejinha pra fazer, pra colocar aqui. E pra fazer a boca, você pode usar, você pode usar, sabe o que? É aquele açúcar granulado. Na receita eu vou colocar, viu? Aí vamos abrir aqui bem a boca, aqui assim, vamos fazer a boca. Vou desenhar aqui com este bico. Vou fazer aqui assim a boca, viu? Pronto. Ficou aqui. Aqui não ficou muito bom, mas vou dar uma arrumadinha aqui. Pronto. Aí agora... Aí aqui você pode fazer com açúcar, né? Eu vou fazer ela mais um pouquinho aberta aqui assim. Vou fazer outra ponta aqui. E vou levar até na outra ponta. Aqui, ó. Vou trazer até aqui na outra ponta, viu? Aí vou arrumar aqui direitinho. E volto já, tá bom? O olho. Aí aqui eu vou fazer o olho aqui assim. Esse daqui é o Pelê, viu? Número 4. Aí vamos ver aqui. Vamos encostar aqui o olho. Fica aí, filho de Deus. Deixa eu ver aqui. Não quer sair, gente? Vamos ver. Colocar o olho aqui e o outro aqui. É assim. Tá vendo? Aqui assim vocês podem colocar... Aqui é pra colocar fio de ovos. Mas como eu não encontrei fio de ovos, eu fiz mesmo com a minha cobertura, com aquele glacê que eu fiz, né? Que tem o vídeo lá. Cobertura pra bola. Aí você coloca o açúcar granulado aqui. Pode usar também aqui o açúcar granulado e aqui duas cerejinhas, uma ponta e outra, tá bom? Tô fazendo só pra vocês terem uma noção. Tô usando o material que eu tenho em casa, tá bom? E aqui você pode colocar uma bolinha de isopor, então você pode fazer um beijinho de morango e fazer... colocar aqui, né? Fazer uma bola bem grandinha e colocar aqui, tá bom? Aí agora eu vou decorar com as... com os confetes, tá bom? Volto já. Aí aqui eu tô usando o palito, gente. Tô colocando aqui pra ver se eu puder... Tá muito grosso aqui e aí pode ir passando aqui pra fazer a sobrancelha, tá bom? Vamos ir riscando aqui e desenhando a sobrancelha do nosso palhaço, viu? Tratei muito. Pode fazer caca. Aí você pega um palito e vai fazendo a sobrancelha, tá bom? Aí agora aqui vamos colocar a jujubinha, né? E a gente vai decorando, tá bom, meus amores? Vamos colocando assim, ó. Você usa a sua criatividade. Eu tô fazendo aqui do meu jeito, mas você usa a sua criatividade. Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui. Olha só, eu coloquei a jujubinha e assim agora, você sabe, né? Que a gente vai jogando, vai colocando aqui os coloridinhos, aqui ó, os M&M. Aqui ó, os nossos confetezinhos, vamos colocando aqui. E assim eu vou colocar em todo ele também, assim ó, os prateadinhos, vamos colocando. Porque o meu vídeo já tá passando dos 20 minutos, né? E vamos fazer assim todo o nosso bolo, viu? E aqui você pode colocar aquelas gotas, né? Que a gente compra pra fazer bombons, né? Pra derreter. Você pode colocar aquelas moedinhas, aquelas gotinhas aqui assim no lugar do olho, viu? Aqui eu usei o próprio glacê preto e passei com palito, né? Então agora eu vou colocar aqui, decorar e até mais, gente. Olha só, eu deixo pra colocar as bolinhas prateadas e por último. Depois que eu coloco todos os confetes, a jujubinha. A jujubinha foi pouca, gente. Olha só. Sobrou bastante, viu? A jujubinha não usei tanto assim, viu? Aí pronto, aí você vai só jogando assim as bolinhas, ó. Fica tão bonito. Depois que joga as bolinhas prateadas, faz a diferença, gente. Tá bom? E eu não vou mandar beijinho. Acho que eu não vou nem... não vai dar, gente. Porque meu vídeo tá ficando tão grande. Aí então eu vou terminar aqui rapidinho, tá bom? Só mais uma coisinha. Quando vocês forem jogar as bolinhas assim do lado, vocês colocam assim um prato bem próximo e joga assim, ó. E vai caindo, vai grudando dos lados, viu? Olha só. Vai grudando dos lados, tá bom? Tem mais uma coisa. Aqui na gravatinha aqui, você coloca... Pra fazer a florzinha, você coloca aquelas coisinhas de chocolate em palitinho. Você coloca e decora do jeito que você quiser, tá bom? Então é isso. Agora eu vou finalizar o meu vídeo. Já terminei. E coloquei em toda a volta do chapéuzinho, ó. Como vocês podem ver. Em volta do lacinho aqui da gravata. Tá bom? Agora eu vou finalizar. Olha só, pessoal, como ficou meu palhacinho. Tá vendo? Olha. Eu coloquei em toda a volta. A única coisa que sobrou foi só a jujuguinha e as bolinhas douradas, viu? Mas eu capuchei mesmo. Coloquei bem recheadinho, ó. Na frente, dos lados. Tá vendo? Olha só. Tá vendo como ficou? Ficou muito bonito, né? Ficou legal. Espero que vocês gostem. E é uma boa opção pra animar a garotada aí, tá bom? Agora eu vou ver se dá tempo de eu mandar um beijinho pra algumas pessoas. Aí, gente. Eu vou mandar um beijinho pra minha irmã. Deixa eu dar só uma arrumadinha aqui. Pra minha irmã, Céânia. Pra o Nelson T. Jusília Ferreira. É pra... Deixa eu ver. Simone Sansone. Pra Simone Sansone. Eu vou mandar pra algumas pessoas. Pra minhas cunhadas, tá bom? Pra minha sobrinha. Pra minha filha. Pra meu marido. Que eles cobram direto. Que eu fico mandando um beijo pra todo mundo. E não mando pra eles. Então, um beijo pra... Pra todos os meus irmãos também. Pra minha mãe. Pra meu pai. Que eu amo muito. Então, é isso. Eu desejo um feliz dia das crianças. Pra todas as crianças do nosso Brasil. E é isso. Um beijão no coração de todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueça de dar seu joinha. Tchau. Beijo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.